Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver os beijos do William Levy e da Jaqueline Bracamonte na novela Sortilégio. Olha, foi bem difícil conseguir fazer esse vídeo, porque as cenas de sortilégio, vocês sabem bem, né? Eram bem, bem quentes. Tão quentes que várias partes foram cortadas pelo SBT, só sendo disponibilizadas em espanhol, porque devido ao horário eram classificação lá em cima. As cenas do Levy e da Jaqueline, como eu expliquei, né? Eram bem quentes, então eles chegaram até ter um romance durante as gravações da novela, que foi confirmado pela própria Jaqueline em sua biografia. Eu fico me perguntando, gente, com quem o Levy não tem química? Porque não dá, qualquer novela que esse cara faça, ele tem química com todas as protagonistas. Bom, vamos parar de enrolação e bora para os vídeos. A primeira cena, ou melhor, primeiro beijo, né? Da nossa lixinha, o Alessandro convida a Maria José para jantar e um jantar super romântico, eles acabam se beijando. Bora assistir juntos? Se divertiu? Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Também me diverti muito. Uma mulher muito inteligente é uma excelente companhia. Você também. O Alessandro é bem espertinho, né? Já fui logo tirando o cinto da Maria José para ficar mais pertinho dela, assim fica mais fácil tascar um beijão. Gente, Alessandro, de boa, não tenho nada. Eu quero muito te beijar. Posso? Eu... E a Maria José, gente, fazendo charme. Pelo amor de Deus, né? Quem são consciência, né? Um beijo ao Levê. Beija logo, pelo amor de Deus, mulher. Beijou e beijou muito, né, Maria José? Bom, pessoal, o segundo beijo é o beijo no chuveiro, onde a Maria José está tomando banho, o Alessandro entra no banheiro para tentar convencê-la a ficar com ele, porque ele a ama. Só que essa cena foi cortada pelo SBT, pelo menos eu não achei. Então eu vou postar em espanhol mesmo. E é só um pedaço, porque como vocês já sabem, o YouTube não gosta desses vídeos mais calientes. Então, esse era só o beijinho mesmo. Bora assistir a cena juntos. Essa cena vai ser só isso mesmo. É uma pena, porque eu queria colocar mais um pouco, mas eu já, quando eu editei o vídeo a primeira vez, eu já recebi uma notificação, então eu cortei. Então vai ser só esse pedacinho mesmo. A minha terceira cena, a Maria José e o Alessandro estão numa gruta, conversando sobre o relacionamento deles, como eles se apaixonaram. Bora assistir. Então, eu também me apaixonei como um bobo. E ao contrário de você, eu quero que isso seja pra sempre. Pra toda a vida. E vamos lá pra mais um beijão de tirar o fôlego da Maria José e do Alessandro, né? Gente, esse casal começou com uma armação do Bruno, mas no final foi um erro que deu certo, né? Esses dois adoram uma cena de água, né? Primeira cena do chuveiro, agora essa daí na gruta. Qual será a próxima? Levi e Jaqueline, química de milhões também, né? Que beijão, né, pessoal? Bom, a minha quarta cena é a cena em que o Alessandro já sabe tudo a verdade sobre a armação do Bruno contra ele. Ele e a Maria José estão conversando sobre a situação deles no escritório e acaba rolando um beijo e o Bruno chega e vê os dois juntos. Bora assistir. Por que não nos damos uma oportunidade de nos conhecer? Eu não te agrado? Sim, mas tenho medo que me engane também. Vocês são tão diferentes. A única coisa diferente é que temos dinheiro, mas somos pessoas de carne e osso como qualquer um. Alessandro de bobo não tem nada, né? Já fui logo perguntando, jogando seu chá pra Maria José, perguntando se ele não agradava. Como que ele não vai agradar? Um homem lindo, charmoso, atencioso. Que mulher que não vai se agradar com um homem desse? Gente, essa cena do Levi mordendo essa boca linda antes de beijar Maria José. Nossa, deu até um calor aqui. Eu cortei a cena porque, mais uma vez, o Alessandro e o Bruno iam discutir. Depois o Bruno vai tirar essas situações com a Maria José e o mesmo de sempre. E a última cena dos beijos da Maria José e do Alessandro, nessa primeira parte, porque se esse vídeo tiver bastante like, bastante comentário, eu faço uma segunda parte, tá? Como eu fiz de Cuidado com o Anjo, eu vou fazer de Diunfo do Amor também. Então, aí eles estão no hotel porque o Alessandro vai junto com a Maria José até a casa dela, com o pai e com a irmã dela. Aí eles, depois desse encontro, eles resolvem passar a noite no hotel. Começa a rolar um clima entre eles, o Alessandro tenta dormir com a Maria José e ela não quer e acaba fugindo dele. Nessa cena, ele ainda não tem certeza da armação. Ele tá desconfiado, quer dizer, muito desconfiado. Aí ele tenta puxar alguma coisa dela, só que ela acaba fugindo dele. Bora assistir. Você não é nem comum, nem normal. Eu queria dormir com você. Não, não, não. Quero acertar a memória. Gente, eu sei que a cena ficou estranha, porque começou em português, mas o áudio mudou no meio da cena. Eu só achei essa cena e esse trecho, provavelmente, o SBT cortou. Então, juntaram um trecho em português com um trecho em espanhol. Gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu amo assistir a novela no idioma original. Nossa, maravilhoso, que você consegue realmente sentir a emoção da cena. Olha essa voz de um devido, que tudo. Estou muito precipitada. Estou muito precipitada por quê? Por favor, eu tenho que sentir a hora e sinto que tu também. E nós estamos cansados. Ou não? Eu estou muito cansada e quero dormir. Não, não está cansada. Estava bem aprontada. Olha, gente, essa Maria José é guerreira, hein? Porque do jeito que eles estavam e ela ainda assim conseguir se afastar e resistir aí, é difícil. Eu diria que é impossível. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo das cenas de Sortilégio. Vocês gostaram? Quero saber a opinião de vocês, hein? Quais são as cenas preferidas de vocês? Ah, e outra coisa. Se esse vídeo tiver bastante view, bastante like, muitos comentários, eu trago a parte 2 aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like, seu comentário, ativar o sininho para não perder as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!